Música Você sabia que pessoas saudáveis perdem cerca de 100 fios de cabelo por dia? Embora esse processo seja natural, alguns fatores podem potencializar essa queda como doenças infecciosas, a exemplo da Covid-19. Uma análise feita por pesquisadores dos Estados Unidos, México e Suécia revelou que a queda de cabelo estava entre os 5 sintomas mais comuns provocados pela Covid-19 prolongada atingindo 25% dos pacientes acompanhados pelo estudo. Para sabermos mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica dermatologista doutora Caroline Baiman. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. É um prazer receber. Bom dia. Obrigada pelo convite. Olha, eu acho que é um tema que é bem recorrente nas pessoas que realmente relatam que tiveram Covid, é um dos sintomas realmente bem aparentes, mas pouco mencionado, né doutora, assim no nosso dia a dia. Exato. Mas para nós dermatologistas foi uma queixa muito, ainda está sendo uma queixa muito frequente no consultório. Então, a gente fala que na pandemia, tanto as pessoas perceberam mais o cabelo caindo porque elas estavam muito tempo em casa, então aquele cabelo que caía no trabalho começou a cair em casa, mas a Covid realmente, ela é uma das doenças infecciosas que mais provoca queda de cabelo na subsequência, né? Por que isso acontece, doutora? É que assim, o nosso ciclo de cabelo, todo dia, que nem você falou, tem alguns fios que estão concluindo a fase de queda, então eles saem para entrar um novo fio. Só que alguns fatores, não só os infecciosos, mas às vezes o medicamento, uma doença, ele perturba esse ciclo e faz com que mais do que 100 fios entrem juntos na fase de queda. E a doença infecciosa, especialmente a Covid, ela faz isso, então ela bagunça, digamos assim, o ciclo e aí por isso que, em geral, não é durante a doença que o paciente vai perceber essa queda, ele vai perceber a queda. Na maioria das doenças infecciosas, essa queda acontece dois, três meses após a doença. Na Covid, a gente viu um pouquinho diferente, como é uma doença nova, a gente viu pacientes que com um mês só de Covid já estavam tendo uma queda muito expressiva e essa queda muitas vezes se prolonga por um período de três a seis meses. E essa queda, ela tem esse tempo que a senhora falou, de três a seis meses, se após, vamos dizer, esse data limite de seis meses, essa queda continuar, como proceder, realmente a gente tem que esperar esses seis meses ou tem como fazer algum tipo de processo para tratar essa queda? Explica para a gente, doutora. Então, a gente recomenda que o paciente que está com a queda muito importante, ele procure o auxílio do dermatologista. Por quê? Porque pode ser que ele já tinha outra doença capilar e o Covid acabou ajudando essa doença a se manifestar de forma mais rápida e a gente também tem que investigar se existem outros fatores associados. Porque, por exemplo, eu posso ter Covid, posso ter tido Covid, mas eu posso também estar com alguma deficiência de ferro, que é um dos minerais que influenciam nessa questão da queda de cabelo, ou eu posso estar com algum distúrbio da tireoide que ainda não se manifestou em outras áreas, mas manifestou no cabelo. Então, por isso é importante você procurar o auxílio, que aí a gente vai fazer o exame, fazer um rastreio, muitas vezes, laboratorial. E, principalmente nos pacientes que estão perpetuando muito, né? Passou de seis meses e seu cabelo continua caindo mais que o normal, aí é ainda mais um fator de alerta para procurar auxílio médico. Quando se fala em cabelo, assim, às vezes as pessoas não se preocupam tanto, né? Mas essa queda realmente deve acender um alerta nas pessoas? Com certeza. Inclusive, recentemente eu tive um relato, que eu gosto de mencionar, uma menina que estudou comigo, e ela estava com a queda de cabelo, foi investigar, descobriu uma anemia, e dessa anemia ela descobriu que ela estava com câncer no intestino. E ela veio me contar isso na rede social, e ela mesma falando, né? Para eu divulgar a importância dessa questão da queda de cabelo. Então, entender que cair o cabelo, mais do que o normal, ele é um sintoma. E aí você precisa entender, por que que isso está acontecendo comigo, né? O que que tem por trás dessa queda de cabelo? Então, isso é muito importante. E quando essa queda de cabelo, ela se torna tão excessiva que começa a causar, vamos dizer, partes do cabelo realmente ficam, né? Aparentemente, calvície. Isso realmente pode ser provocado apenas pela essa queda de cabelo, ou a pessoa já tem um indício aí de que tem algum problema de calvície, doutora? Então, se você nota, ou nos homens, né? Aquela entrada, nas mulheres o fio ficando muito fino, ou ficando com áreas totalmente sem cabelo, aí isso já não se justifica só pela Covid, realmente existem outras doenças, né? No caso desse cabelo muito ralinho, é a calvície, que é uma doença genética, só que ela pode ter sido desencadeada, digamos assim, ela se manifestar mais cedo do que se manifestaria por conta do Covid, e se você tem áreas de cabelo que ficaram lisinhas, aí isso também provavelmente é uma outra doença, que chama lapeçareata, que é uma doença autoimune. Então, é uma doença onde o próprio sistema de defesa do paciente ataca o cabelo dele. E aí, todas... por isso que eu falo da importância, porque cada uma dessas vai ter um tratamento diferente. Doutora Caroline, e durante esse processo de queda de cabelo, além do tratamento médico, outros fatores do estilo de vida podem contribuir para a melhora, né? E a diminuição dessa queda? Sim, eu sempre falo isso para os pacientes, é importante o seu estilo de vida, por quê? É importante que você tenha uma alimentação saudável, então o nosso cabelo, para crescer, precisa de todos os nutrientes, precisa de um consumo de proteínas, então isso é muito importante, importante a higiene do cabelo também, porque quando as pessoas estão com queda, elas têm medo de lavar o cabelo, porque vê aquele bolo de cabelo no ralo. Porém, quanto menos você lavar, mais descamação acumula e isso estimula a queda. Então, lavar o cabelo pelo menos três vezes na semana também é uma coisa que tem muita importância nesse quesito. E outras condições no sentido assim, de controlar o estresse, de tentar ter boa noite de sono, por quê? Porque o estresse, a falta de sono também influenciam nessa queda. Ok, então aí, dicas valiosas da doutora Caroline Baima, muito obrigada pela sua participação, um ótimo dia. Obrigada, bom dia. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada.